Aqui Você não vai me picar que se leva o seu manhão Não, 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 não Você não vai me pôr Porque Estou falando que ele chegou aqui É um grande teólogo Talento É maravilhoso J.P. Sangue novo na praça Bom pra cacete Bom pra danar Musical É a maravilha sua Pode receber muito aplaudo Aplausos 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 Mais outra vez Vamos esperar essa joia Pra sempre Pois já vai terminar o verão Enfim Volta ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Pai Queixem as rosas Mas que não valgem As nossas transformam Simplesmente as nossas exalcam O perfume que provam Perdi Perdi Para ver os meus olhos Estranhos E quem sabe Que sonhava em sol Com o perfume O cara tá aqui vendo? Bates outra vez Com a esperança do meu coração Pois a raiva é que não, não é que não Você tem de mim Volta a noite a ti Com a certeza que devemos chorar Pois a raiva é que não queres Volta a noite Que cheguei as forças Mas que não achei As forças não vão Simplesmente as forças são O verdadeiro que contamos De ti Obrigado Obrigado Obrigado